Eu sou o Fred Flores Eu sou o Anônimo Fala aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim Porque comigo está tudo ótimo, como está com você Anônimo? Comigo está tudo ótimo Fred Flores Fred Flores, deixa o like Se inscreva no canal e ativa o sino na moral Seja membro What the hell? Você vai jogar Capsailock Fred Flores? Não Anônimo Ué, por que? Por que Anônimo? Olha isto daqui What the hell? Você pegou a tempestade de holográfica? Sim Anônimo What the hell? Vamos montar como para a galera escolher então Fred? Vamos, quem vai ser o primeiro a montar Anônimo? Você Eu? Exatamente Tá, vamos ver um O difícil Anônimo É que quando você, para montar combo com a skin holográfica É que quando ela se mexe, a cor dela muda Entendi Ó, ficou bruto hein Só que só a parte de trás aqui não fica tão é... Ela não tem mochila né? A mochila dela tem que fazer um gesto Exatamente Ó, essa daqui Ela combina Ela combina mais ou menos Eu gostei Fred, eu gostei Ela combina porque ó, as cores ficam mudando E o resto onde não tem cor é branco Exatamente Então tipo, os brancos ali nas pernas, nos braços, no cabelo Exatamente Acho que vai ser daqui Anônimo Beleza A casca de ovo Qual picareta? Rolos senegados, Anônimo Top Fred Mas vamos ver se não tem outros Da técnica torta hein É Esse daqui não conta né, porque é o dela Então vai ser o da técnica, Anônimo Bora lá então, qual o Glider? Glider Esse daqui Ó Vou deixar esse E o envelopamento, Anônimo Tem que ser esse Que ele muda de cor Demorou então Fred Então, o meu primeiro É esse Que a gente vem aqui Sai Exclui esse Tá, agora eu vou montar o meu como Tá, peraí Não, deixa Pode deixar pra definição 1 Agora eu Ah Tempestade holográfica Agora a mochila Sobe, deixa eu ver Sobe, sobe, sobe tudo Coloca essa outra do lado O que você achou? Não gostei Vamos ver, vai pro próximo Não, ficou muito estranho Não 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 Vai descendo Vamos ver O Rocket combina com tudo Mas o Rocket se atrapalha pra jogar E essa asa Anônimo Ela também mudou de cor Mas não gostei não Fred Não Não Sobe Pro lado Ó Volta Volta Também não Vai Vai Fred Vamos fazer o seguinte Ah Monta outro combo Por quê? Por que assim Por isso que eu tô sem inspiração Hoje, sabe Ocasas nenhum Picareta Varim estelar Grider Fred Ah, não pode ser Fred Hoje você esqueceu É Halloween Uhul Só que essa daqui não pode ser Por quê? Porque tem gente que não tem o mesmo que a gente Tá, mas é o que a gente fez Pode deixar ele Então, tá bom O envelopamento Agora me pegou desprevenido Esse aí, Fred Esse eu acho que combinou Qual dos dois? Ah Eu acho que o outro Porque o outro tem traços amarelos Esse? É Então vai esse Então Vamos lá agora Vamos ver Salvar Então vai Mostra o combo número um Tá Explica pra mim Vai Explica pra mim Por que você escolheu Essa Como que é o nome dessa mochila? Casca de ovo Por que que você gostou Por que que você escolheu a casca de ovo? Explica pra mim Porque é colorida e branca É as cores que ela tem Nesse estilo Tá Eu entendi E as picareta? A picareta, Anônimo Eu achei que ficou top Porque é colorida Sabe? Sei A colorida é top Também tem o branco Aqui ó O branquinho Uhum Essa Sabe qual? Sabe por que? Por que Fred? Eu queria entender o por que que você escolheu essa picareta Picareta? Essa asa delta Essa asa delta Essa picareta É Porque é colorida ali ó No racinho que fica Ah Entendi pra combinar Entendi E por que que você escolheu esse raço de fumaça? Porque é o celestial né Anônimo É top Entendi O gesto embutido dela E por que esse envelopamento? Porque Olha É colorido What a help Vai na pistola de novo What a help Ficou top demais na pistola Fred O nome desse envelopamento é pós festa Olha só louco hein Fala pra mim agora uma nota pra esse combo Ah fui eu que montei você tem que dar Você é o juiz Não eu quero saber você mas aí qual Que nota que você daria pra esse combo? Ah Deixa eu ver Uns 9.5 Eu daria uns 8.3 Por que Anônimo? Porque eu sou o Anônimo entendeu? Por que ser o Anônimo? Agora a definição pré-definição 2 Agora eu quero entender Por que que você escolheu essa mochila? Ó a asa Ela é colorida Tem o colorido Sim E não parece que ela é uma anja? Verdade Fred Com esse cabelo branco É não parece Verdade Daí ó Esse negocinho que ela tem na testa ó Uhum Não parece? Parece Por que que você escolheu a varinha estelar? Porque ó Ela é colorida Ali na parte do cabo Sim E presta atenção naquela estrela Sei Viu a cor dela? Amarela Então ó Tem aqui na ombreira Tem na testa Nos brincos Tem no sapato Você entendeu? Verdade Fred Boa Esse guarda-chuva Anônimo Escolhi porque ele é top Eu sei quem fez esse guarda-chuva Anônimo What the hell? Só que eu tô triste Anônimo Por que? O patriota copiou o nosso guarda-chuva É verdade hein Nós lançamos o vídeo primeiro que ele hein É Bora lá Fred Ó O rastro de fumaça É o mesmo do outro Tá E por que esse envelopamento? Porque olha ele é muito colorido É muito colorido Então fica top Com qualquer esquina holográfica Verdade Fred Eu gostei Que nota você daria pra esse combo Que você fez? Eu daria Uns 9.9 Tudo isso? Tudo isso Eu dou nota 9 9 mesmo? 9 Então galera Espero que vocês votem Qual dos dois combos Que vocês mais gostou Pra gente jogar uma partida Não é não? Gravar uma gameplay Não é Fred? É isso aí Anônimo Esperamos a votação de vocês hein galera Um abraço do Anônimo Um abraço Fred Flores Valeu Falou Fui Tchau tchau Tchau